Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho de Naruto Mobile, especificamente sobre o mais novo ninja que eu catei aqui na minha conta. Você deve se perguntar, que ninja que você já catou na conta Lumei? Você já catou todos os ninjas que você já catou, cara? Você já tem tudo? Na verdade todos não tem, mano. A gente pegou recentemente o Hidan, né? Foi um dos últimos ninjas lançados aqui no Naruto Mobile. Mas, tava tendo um evento de cacha aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele. Eu não sei se eu vou encontrar ele por aqui. Ó, acabou o check-in já das paradinhas. Aqui, ó, cara, eu cachei 2.940 lingotes aqui no mobile. Mas pra que você fez isso, Lumei? Porque tinha uma recompensa aqui, ó. É... Qual recompensa que era? Eu acho que é essa daqui. Não. Essa daqui? Não. É... Cadê, mano? Foi por uma recompensa que tinha... Eu acho que o evento já foi embora. Ué, mas não faz sentido. Será que é de outro lugar? Deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Eu comprei essa paradinha. Você precisava recarregar? Mil... Não, você precisava comprar, né? Era 1.600 e pouco. Uma coisa assim. Tem vários valores aqui, ó. Esse daqui, se eu comprar por 9.98, eu cato sapinho e pergaminhos de invocação todos os dias, ó. Tá vendo? Durante 7 dias. Aqui é de... É de pedra de botar equipamento. Tem ferramenta aqui também. Tem várias... E esse daqui é o frisão. Esse daqui é o free que fica todo dia. Eu comprei esse daqui. E aqui eu poderia escolher um ninja. Adivinha qual que eu escolhi, mano? Eu tava entre o Kankuro e o Naruto. Falei, o Kankuro, eu já tô bem encaminhado dele. Eu sei que pode vir baú dele. Então, o Kankuro... Eu tava meio que tranquilo. Ele é bem forte? É bem forte. Eu tenho? Não tenho. Mas, eu fiquei tranquilo quanto ao Kankuro. Eu sei que eu vou conseguir pegar no futuro. O Naruto... Esse daqui é Naruto de evento. Esse daqui é o Naruto do ano novo. E eu, obviamente, não ia conseguir pegar ele novamente. Que eu acho que ele não vai ser tão fácil de pegar no futuro. Então, eu peguei o Naruto, cara. Peguei o Narutão. É... Aqui, ó. Comprei o Naruto pra nós. Eu não despertei ele ainda. Não fiz nada nele aqui, ó. Ele é muito legalzinho, mano. Ele é muito legalzinho. Ele tem 5 habilidades aí. As habilidades dele são as mais diversas pra o Naruto. A esotérica dele, ele causa 50% de dano a até 3 inimigos. E invoca 3 clones com 5% de vida. Os clones podem realizar ataques. Quando uma animação acontece, obtém um ataque comum extra. É... O que mais que ele faz? O ataque comum dele, ele causa 50% de dano ao inimigo à frente. Com chance de causar um dos seguintes status. Flutuação, voo ou repelimento. Tipo... Como assim, né? Eu quero muito ver isso, cara. Porque como que um ninja causa um, dois, três baguinhos, tá ligado? Tipo... Será que muda a forma que ele bate? Não sei. Quero ver isso. É... Ele persegue inimigo com queda. Causa 25% de dano e queda. Ele é bem fácil de combar ele. Porque ele causa queda e dá queda. Então é tranquilo. É... O seu time obterá 30 pontos de modo fúria Quando participar de alguma perseguição com o Naruto. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal, mano. Você consegue o modo fúria bem rápido. E antes da primeira ação na rodada, Ele recupera 20 pontos de chakra. Então é um ninja que... Ele gera bastante chakra. Pra equipe. E ao mesmo tempo gera bastante fúria. É um suporte, vai. Eu não vou botar ele primeiro em movimento. Pra deixar bem claro. Porque ele é um ninja de suporte. Mas vamos lá brigar com ele. A gente tá brigando de Hidan ultimamente, né? Vamos mudar a comp aqui, ó. Vou colocar a comp do... É... Eu vou bolar uma comp aqui rapidão. Eu até agora não pensei numa comp pra ele. E eu já volto. É doi palito. Eu fiz uma comp aqui utilizando a Sakura do Ano Novo. Com o Naruto do Ano Novo, né? Mano, a gente deixa bem temático. Obviamente vou estar me levando para a luta. O Gaara absoluto. Dançarina com o Reset. As perseguições vão ser essas daqui, ó. Você vai ver que eu vou me basear mais nos ataques básicos do Gaara. Pra poder gerar o... É... Dar dano, né? A esotérica que eu tenho é na Sakura, mas tá lá no fundão. Então é mais pra poder... Deixa eu ver se eu colocar a Sakura aqui. Não, não dá. Tem que pôr ela aqui mesmo. Então é isso. Vamos lá. Vamos testar essa comp aqui. E ver se vai dar bom. Ó, encontramos. Encontramos a primeira luta. Bora ver, baby. Ó, que bom que não tá de... Hidan, né, cara? Já fiquei feliz. Porque o Hidan é muito chato. Muito forte. Isso é louco. Ó, mandou a fraqueza. Nos homens. Ó, eu tô usando o buff de vento aqui, ó. Eu vou ter bastante clone nessa luta. Isso pode nos ajudar muito. Porque o Naruto vai invocar clones, né? Se eu ver que ele tem a esotérica turno 1, então, tipo, eu já posso utilizar ele. Se eu ver que os clones diminuíram um pouco. Eu vou ver se eu utilizo já ele. Caralho, é quanto clone, moleque. Pena que o cara não tá lá em cima. Isso vai dar muito bom, mano. Vamos atacar aqui. Vamos ver como que é. Olha a esotérica dele, que foda. Cara, é da hora, né, mano? Aí ele bota uma caralhada de clone. Se liga lá. Os clonesinhos. Ó, o outro clone tomou imobilidade. Caralho, muito clone, mano. Olha quanto clone batendo. Eita, pega. Olha quanto clone no campo, moleque. Isso é legal pra poder evitar aquelas comps que tem... Bem direcionadas, tá ligado? Ó, o cara batendo, que sabe. A outra vai atacar ali, ó. Não ligo, tá ligado? Ó, os clonesinhos tudo tancando as porradas. Eita, foram no... No Gara, selaram o Gara. Vamos tentar atacar a Sakura aqui. Eu acho que ela vai tomar selamento da Hinata lá, sabia. Mas a gente já beita o selamento. Aí a gente pode resetar. Ó, o Naruto. Olha, bem que eu atacava primeiro com o maluco no último movimento lá, hein. Beleza. Vou esperar o clone da dançarina. Aqui, ó. Eu vou utilizar o Naruto de novo. Porque aí a gente vai ter mais clones. Ó, que legal. Esotérica. Caralho, dá um daninho legal pra caralho, mano. E bota um monte de clone. Então se você faz isso, tipo, nos finalmente da rodada, os clonesinhos depois cobram o maluco, tá ligado? Isso é bem legal, bem divertido. Esse clonezinho bate bem pra caralho, olha lá, ó. Ó o dano dos clones. 1500 de dano clone. Chance de combar é bem alta. Pena que eu tô controlado no Gara ali, né, tipo... Aí, é foda. Ah, o Gara é guerreiro pra caralho. Ô, o Naruto não toma dano, mano. Agora tomou. O que ele vai? Vai selar a Sakura? Não, ela tá... Caralho, você tacou... Você tacou o maluco errado, cara. Olha aqui, se liga. Ele vai pegar a Chakra pra Kurenai, né? Olha lá, pegou a palestra de Chakra pra tacar a Kurenai dele. Olha lá, ó. Aí, eu vou perder meu Gara, mano. Ah, perdemos o Gara. Mas o Gara foi guerreiro. Será lembrado. Ah, eu queria muito esotérica, não tem esotérica. Boa, caralho. Pena que refletiu. A Sakura Hennai tá me quebrando, mano. Porque minha copy tem muita imobilidade, né? Tem imobilidade no ataque básico da Sakura. Tem imobilidade no Gara. Então, tipo... Eu tô tomando todos. Mas tá de boa ainda, tá de boa. Tamo no Pario ainda, tamo no Pario. Ó, o Naruto levou lá. Então vamos seguir. Essa Temari, quando Krita... Ela dá seguira. Eu não sei. Eu não sei se ele vai ter esotérica da Temari. Eu acho que vai ter. Ah lá, ele conseguiu agora. Na hora que ele perseguiu. Já era, mano. Modo fúrio ainda. Nossa, mano. É, não tem como. Caralho, mano. Temari carregou o solo esse bagulho. Vamos ver o modo fúria dele. Mas não vai dar. Essa luta aqui já era. Essa luta aqui já rateou já, fé. Ó que legal. Cara, é que da hora, fé. Da hora. Ai, que da hora. Um monte de chinesinho ali, ó. Quero só ver. Ah, ela vai morrer de um ataque só. Temari vai levar todo mundo. Caralho. Ah, Temari é muito idiota, mano. Puta que pariu. Cara, Temari é retardada demais. Por mais uma luta. Bora pra próxima. Ó, encontramos. Quem que é? Eita, que eu pedi de lâmina com o Hidan. A porra toda. Eu mudei a posicionamento aqui. Porque eu quero que o Naruto apoie um pouquinho. Ele é bem tanque. Ele é bem forte. Comparado ao Gaara. Então, tipo, vai ter bastante clone. Ó que beleza. Deixa eu botar o escudo do Gaara aqui. Eu perco vida, né? Eu perco 20%. É, eu acho que 20% da vida. Quando eu uso 100 chakras suficiente. Ué, caralho. Ó, encontramos. É o mesmo maluco. Ah, vai que tá. Se eu botar o escudo do Gaara, ele quita. Se eu usar o escudo do Gaara, ele quita. Eu não vou deixar ele atacar o Zabuza, não. Se ele ligar o Zabuza, eu já ligo o Gaara. Eu não quero ficar cego. Ah, não. Ele nem usou o Zabuza agora. Olha lá. Ó, que legal. Você vê o time que ganha muito... Muita fúria. Perseguindo com o Naruto, cara. Ó lá, encontramos. Notem a barra de fúria subindo nas perseguições. A barra de fúria, pra quem não sabe, fica aqui embaixo. Debaixo da esotérica. Essa barra, tá tudo preto aqui, ó. Quando o time perseguir... Repara. Como sobe. É 30 pontos de fúria, mano. Ah, não combo agora. É muito bom, feio. É muito bom. Olha lá, o Naruto combo. Se liga. Olha o Gaara. Olha isso daqui, mano. Todo mundo que participa do combo... Vai ganhar essa fúria gigantesca. É gigantesca. Cara, aí gritou o clone ali. Aí é god. Legal esse negócio de ficar enchendo de clone, cara. Tipo... Porque o ataque básico nesse jogo é muito forte. Então se você, tipo, fica gerando um monte de clone... Eita, caralho. Ai, é bom que ele não esperou tomar tanta porrada. Então, tá de boa. Poderia ser pior. Mas é uma comp baseada em cura. E em dois ninjas que tem muito potencial ganhando cura. Que é o Shoji e o Hidan. A ideia dele é boa, mano. A ideia dele é bom, caralho, feio. Eu nunca tinha pensado nisso. Ó, o Shoji vai arrepiar ali. Será que ele tem controle? Não, não tem, não. Vou ativar o meu Gaara. Eu não deveria estar ativando o Gaara, não, mano. Eu deveria ter esperado, né? Ele tá quase no ápice da fúria dele. Olha lá, tipo... Ele pegaria a fúria agora. Eu... Eu ratei, ó. Eu acho que, sei lá. Não deveria. Não deveria ter ativado o Gaara. Ó, o Moloquim tá curando. O Shoji ganha mais um ataque, né? Quando ele é curado. Ah, foi combado. Boa que a gente já controla o Shoji. Deixa eu esperar. Esperar a Gaara curar. Eu vou dar uma pisada no Shoji ali. Só pra poder... Baratinar ele lá, ó. Caralho, moleque! 6 mil! Meu Deus! Eu resetar agora? O reset no modo fúria da dançarina. Se não me engano, ela ganha um ataque extra. Eu não tenho certeza, mano. Olha lá, ó. Mais um clonezinho. Tamo bem, tamo bem. A cura dele já gastou as duas curas dele já. Eu acho. Ou a da Gaara ainda não. Não tenho certeza. Olha lá, tocou o Gaara no modo fúria agora. Agora o bicho pega, feio. O Gaara, ele ganha ataque extra quando tá no modo fúria. Olha lá, a Sakura ganhou o modo fúria dela. Vou atacar o modo fúria dela. No Shoji. Eu quero arrepiar esse Shoji aqui. Ele não volta a vida mesmo. Ah, não deu muito dano. Eu vou ativar o Gaara. Porque o Gaara ganha ataque extra. Então eu vou só pecar o time dele de ataque extra agora. Olha só. Se não me engano, eu ganhei mais dois ataques. Olha lá. Um. Ó. Dois. Matamos o Shoji. Caralho, moleque. Eu não preciso de esotérica de combate para poder matar no Naruto Mobile, tá ligado? Você tem que saber entender a sua comp e o propósito dela. O legal daqui é isso. Tipo, você viu que eu não tenho esotérica nenhuma de iniciar a combo. Ou tipo, virar turno 2 e atacar no maluco. Não tenho nada disso, mano. Minha comp é simplesmente ataque básico. E invocar a clone. E tá dando mó certo. Falei. Eita, a gente ainda tá dando mó certo de dano. Não, pior que não. Tancamos bem. Tancamos bem. Tancamos bem nada, cara. Eu morri. Como assim, cara? Tancou bem? Você morreu, feio? Ah, não. Não acredito. Ele transpôs a minha barreira do Gaara. Vamos esperar o Naruto combar, sei lá. Pior que ele não combou. Pra poder atacar o... Ele no modo furia, né? O cara, ele no modo furia. Ele no modo furia, ele tem um ataque comum extra. Vamos ver se vai combar. Não, ele comba na queda, né? Ó, o Hidan não morreu. Ele gastou a cura à toa. O Hidan não morreu, mano. Acho que ele achou que o Hidan ia morrer. Beleza. O escudo tá atacando. Agora tá na vida. Eu quero o Naruto no modo furia. Eu quero o Naruto no modo furia. Pra ele atacar, ele ganha o modo furia. Vamos lá. A gente ataca com o modo furia dele. Ó. Nossa, da hora, né? Aí, sapeca os malucos. Vai dar dano isso? Nossa, deu bastante dano. Ele tá com uma de vida. Olha, que to... Também que luta doente, né, mano? Vai ficar até que rodada essa porcaria. Vamos mais uma. Bora mais uma pra poder testar o nosso ninjinha. Ó, encontramos... Nossa, mano. Ah, esse aqui não tem como ganhar, cara. Ou tem. Não sei. Essa comp de maluquinho da areia é complicada demais, velho. É idiota demais. Falar bem real, meu irmão. Uma comp idiota. Se combar é God? Boa, cara! Já combamos? Vai ter que usar o Gaara. Vai ter que usar o Gaara agora. Vai ter que gastar vida no Gaara, hein? Olha lá, ó. Vai, otário. Toroxa. Teve que gastar o Gaara. Turno 1, feio. Esse é o famoso tomar no cu errado. Tomou o meu Gaara. Fela da... Da cara. Nossa, olha o dano que eu tomei. Nossa, já vai ligar Temari já? Meu Deus. Nossa, mano. Meu Deus, olha o dano que eu tomei. Quase nada tão. Ó, arrancamos o escudo. Mentira. Falta um pouco. Nossa, porque ela me cegou todo, né? Quando ela dá... Ela crita, ela cega. A Temari. E ela tem mais chance de crítico com o escudo. E adivinha? Ela tá de escudo. Tomamos no Brioco. Meu Deus do céu, Berg. Ó, câncero de marionete pegar uma galera. Nossa, cara. É só ele resetar e tacar tudo de novo. Que bagulho idiota, né, cara? Que compizinha idiota. Toma. 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 Cara, e agora? Não tem como ganhar essa comp dele ali. O cara tá na arena lauser com essa comp idiota, né, Fê? Tipo, deve ter problema, com certeza. Deixa eu ligar o escudo do Gara aqui. A gente catou chakra. Eu não gosto de usar sem chakra. Porque, ó, ganho ataque extra. Olha lá. Ah, moleque. O garotão. Ai. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tamo voltando pra luta, tamo voltando pra luta. Meu medo é a Temari, cara. Temari nessa comp aqui. Complicado. Olha, ele gastou vida pra que ele tava sem chakra, mano. Ele gastou muita vida do Gara pra botar escudo ali. Ó, bom que a gente levou o clone do Câncoro. Aí, quando ele tá sem clones, ele perde o potencial dele de atacar a equipe inteira. Olha lá, ele só pode atacar um, ó. E ele foi aonde, né, mano? Será que dá pra pegar? Será que dá pra pegar? Ah, moleque. Toma. 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 Quer outra? Toma, otário. Cara, dá pra ganhar, Fê? Dá pra ganhar? Ah, dá pra ganhar, eu acho. Ele já gastou o Câncoro. Ele gastou o Reset já da Dançarina. Ele já perdeu a Temari ali. Vai depender muito do Gara dele se não combar. Ah, ele combou, né, mano? Quer combar? Mas a Temari, ele não tá participando. Mas tem controle ainda. Puta, velha. Meu Deus do céu, velho. Precisa muito do meu Naruto. Oka-chan. Cara, precisava muito do meu Naruto, do meu Gara. Precisa muito deles, mano. Ele não tem ninguém. Eita, cara. Ele vai ativar o Câncoro dele, eu acho. Não sei. Combamo! Ah, mas não tem combo. Tem, tem. Nossa, que delícia. Toma. Ai, meu Deus, cara. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, eu acho. Dá pra ganhar, eu acho. Sei lá. Ah, combou o Naruto. Mentira, mano. Puta merda. Precisa muito do Naruto na próxima rodada, que ele é enche de clone esse campo. Toma. Toma. Metei a Temari, logo agora. Resetamos. Fica tirando na Temari, Lumei. Vai na Temari, vai na Temari, Lumei, caralho. Laga não, porra. Olha lá, ó. Bom. Nossa, mano. Arranquei tudo dela. Aí, ó. Caralho, vou ganhar ainda, mano. Toma. Quer outra? Quer outra? Otário. Toma. Se bling, se bling da areia. Que se bling da areia. Ô, caralho, moleque. Aqui é... Festival do Ano Novo. Tomar no teu cu. Boa. Bate quem tá full life lá, mano. Bate. Bate mais. Pode bater. Ela nem jogou ainda. Então tá tranquilo. Ela não perde a vez. Na próxima a gente tem o Gaara de novo. Eu vou ligar o Gaara no modo fúria na próxima. Eu espero ele bater. E cata o modo fúria. Caralho, moleque. O cara nem tá entendendo nada, tá ligado? Tá na Disney. Disney Lens. Disney Lens aqui, ó. Ele nunca perdeu com essa comp. A minha comp é absoluta aqui do Ano Novo. Tá comendo o brioco dele. Qual é, rapaz? Olha lá, ó. Vou esperar, vou esperar. Espera, calma, Lumei. Calma. Ele não botou marionete. Tipo. Tá jogando o que sabe totalmente. O Gaara tá desesperado ali jogando sem estar no modo fúria mesmo. Tá puto. Eu preciso do ataque básico do Gaara. Então, olha lá. Ativamos o modo fúria. Já liga ele de novo. Eu preciso do modo fúria dele. Sem o modo fúria, o Gaara não é interessante pra mim nessa comp. A ideia do Naruto na comp é isso. Tipo, ativar o modo fúria dele o mais rápido possível. Olha quantos ataques ele tem. Olha isso, cara. Meu Deus, mano. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ah, a Sakura leva o Gaara. Eu escolhi também. Ganhei! Puta merda, mano. Tomar no teu cú, seu otário. Aqui pra você, mano. É isso, então. Muito obrigado pra quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa batalha aqui foi emocionante, hein? Foi épica demais. Nossa, a compzinha de ano novo aqui funcionou. Eu esqueci de botar skin na minha dançarina, né, mano? Mas eu sou panguá. Pô, deveria ter do que skin do dragão, cara. Do festival aqui também, ó. Ficaria muito louco a comp, ó. Fala aí. Sou uma besta mesmo. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau, tchau.